Denúncias graves, envolve desde improbidade administrativa, com recursos que teriam sido desviados, mas também assédio sexual, então são desde questões internas da faculdade, mas também questões maiores de direitos humanos. O que nós aprovamos foi uma linha de investigação, foi uma ocupação justa que os estudantes fizeram, ela tinha motivo concreto e ao lutarem foram recriminados, tanto pela direção, lá no caso da UENG, de Diamantina, e depois com o apoio do próprio Ministério Público, que ao invés de proteger as reivindicações, de averiguar, agiu coibindo a vontade dos estudantes.